Vamos brincar, Robozinho? Mas brincar sozinha é tão sem graça! Já sei! Jéssica, Jéssica, Jéssica! O que foi, Maria Clara? Brinca comigo e também com o meu amigo Robô! Por favorzinho, por favorzinho! Sinto muito, Maria Clara, estou jogando o meu jogo online! Vai lá brincar sozinha, tá bom? Vai brincar! Ela não quer brincar comigo! E agora? Já sei, já sei! Topic, ela não vai resistir! Among Us, avião e gatinho! Jéssica, Jéssica, olha o que eu trouxe pra gente brincar! Poppins, vamos brincar! Vamos brincar, vamos brincar! Poppins, eu adoro brincar com Poppins! Mas agora eu não posso, Maria Clara! Estou no meio da minha partida! Toma, vai! Como assim? Ela dispensou Poppins tão bons! Ah! Tem certeza? Tenho certeza, Maria Clara! Estou no meio da minha partida! Tá bom! Já sei! Oi! Vocês tem cachorrinho? Tem? Eu vou querer um pra agora! Tá bom! Muito obrigada! Tchau! Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem! Então eu não vou mais ficar sozinha! Chegou! Que lindinho! Que fofinho! Vem, vamos entrar! Seja bem-vindo! Essa é a sua nova casinha! Oi! Mas... Você precisa de um nome! Qual vai ser? Fofinho? Não, não, não! Floquinho? Floquinho! Você vai se chamar... Floquinho! Vamos brincar, Floquinho! Que barulho é esse? Não acredito! Um cachorro! Eu adoro cachorro! Floquinho, vamos pular! Floquinho, relax! Que bonitinho esse cachorrinho! Qual é o nome dele, Maria Clara? É o Floquinho! Oi, Floquinho! Eu posso brincar também? Não, Jéssica! Não, Jéssica! O Floquinho é meu! Você não tava jogando um jogo online? Vai lá, continuar jogando! Vai, vai! Ai, meu Deus! Por que a Jéssica tá chorando? Jéssica, por que que você tá chorando? Porque a Maria Clara não deixou brincar com o Floquinho! Mamãe, nada disso! A Jéssica explicou tudo errado! Eu queria brincar com ela! E ela tava naquele jogo online dela e não queria brincar comigo! E aí eu resolvi comprar um cachorrinho e agora ele é meu amiguinho! Mas eu já parei de jogar! Não, mas com o Floquinho você não brinca! Não quis brincar comigo, não brinca com o meu Floquinho! Parou, 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 parou! Chega! As duas estão erradas! Jéssica, você está errada por que você não deu atenção pra sua amiga! Ela estava sozinha e queria brincar com você! Mas você também, Maria Clara, está errada! A gente não faz com os outros o que a gente não quer que faça com a gente! Você ia ficar feliz se a Jéssica tivesse um cachorrinho e não quisesse brincar com você? E você, Jéssica, ia ficar feliz se estivesse sozinha e a Maria Clara não te desse atenção? É verdade, mamãe! Você tem razão, Tia Claudiene! Me desculpa, Maria Clara! Que desculpa! Mas que tal a gente brincar com o Floquinho? Ótimo ideia! Crianças, brincar juntos é muito mais legal! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Vem brincar com a gente! Ele avou no rabinho! E mexe a orelha! Ele é muito!